Música O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Essa será a ocasião em que testemunhareis vossa fé Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos os odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje Como a liturgia da palavra Nesses últimos dias Vem apresentando Todo esse contexto escatológico Isto é, das últimas coisas que devem acontecer Vocês podem perceber Que nos vários textos Nós podemos observar A presença da realidade Do juízo final Da segunda vinda de Cristo Da parousia Da vinda de nosso Senhor Que julgará O céu e a terra Que julgará os vivos e os mortos Que julgará a todos Pois bem É fé católica Que Esse juízo de nosso Senhor Em que a justiça Se implantará Em que toda maldade Em que toda Desordem Em que toda Injustiça Em que todo o pecado Será Desimado É fé católica Que antes disso Haverá Uma grande Perseguição A igreja Isto é Aquilo Que tem acontecido Que aconteceu E continua acontecendo Em todos os períodos Da história Acontecerá De uma maneira Suprema De uma maneira É Esplendorosa Esplendoroso Não seria a palavra Porque é uma Perseguição De uma maneira Maximizada Isto é Uma grande Perseguição E que causará Até mesmo Uma Apostasia Da verdade Isto é Um abandono Da verdade Isto aqui Que nós estamos Que nós acabamos De ouvir Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Antes que essas Coisas Aconteçam Isto é Os sinais Que mostram A vinda De nosso Senhor Antes que essas Coisas Aconteçam Sereis Presos E perseguidos Sereis Entregues Às sinagogas E postos Na prisão Sereis Levados Diante De reis E governadores Por causa Do meu nome Isto é Por causa De Cristo Por causa Da nossa fé Em Cristo Seremos Perseguidos Você pode Você pode dizer Mas padre Mas isso Tem acontecido Isso já Acontece É verdade Mas isso Acontecerá De uma maneira Imensa De uma maneira Generalizada Uma grande Perseguição Da igreja No catecismo Vocês podem Encontrar Essa afirmação No número 675 Se vocês pegarem Lá o catecismo Da igreja católica Vocês vão ler Antes do advento De Cristo Isto é Antes da vinda De Cristo Na segunda Vinda De Cristo A igreja Deve passar Por uma Provação Final Provação Esta Que atingirá Desde os Mais altos Aqueles que Estão Digamos Na base Da igreja Que atingirá Bispos Presbíteros Diáconos Religiosos E todos os Leigos Uma provação Final Que abalará A fé De muitos Crentes A perseguição Que acompanha A peregrinação Dela na terra Desvendará O mistério Da iniquidade Sob a forma De uma Impostura Religiosa Então Nós podemos ver Aqui nesse número 675 É uma perseguição Uma perseguição Que vai abalar A fé Que vai fazer Com que nós Nos sintamos Tentados A abandonar A fé Por quê? Porque Os prazeres Oferecidos Serão Muito Atraentes Ou Porque A perseguição Será Muito dolorosa Os dois Aspectos Estarão Presentes Os cristãos Se sentirão Tentados A abandonar A fé Seja porque Parece algo Desejável Os benefícios Oferecidos Serão grandes E ao mesmo tempo Porque a vida A subsistência Dos cristãos Se tornará Cada vez Mais difícil Então Imagine Se nós Quando nós Não se nós Retiremos A partícula Condicional Se nós Não existe Se nós Existe a partícula Temporal Quando nós Começarmos A perder O emprego Quando nós Começarmos A perder A nossa Segurança Econômica A nossa Integridade Física Estiver Em perigo E quando Nós estivermos Perdendo Benefícios No mundo Pelo fato De sermos Cristãos De sermos Católicos Imaginem Meus santos Imaginem Que isso Sem sombra De dúvidas Infelizmente Será Uma grande Peneira De alguma Maneira A pandemia Pela qual Passamos Foi um Um preâmbulo Isto é As pessoas Para salvaguardar Um benefício Físico Elas estavam Dispostas Abandonar A prática Da fé As pessoas Não se Confessavam As pessoas Não procuravam A eucaristia Não participavam Da santa missa E não me digam Vocês Que isso Era por puro Medo Da doença Porque Estas mesmas Pessoas Que isso Faziam Elas enfrentavam Elas enfrentavam Filas Para ter acesso Aos caixas Eletrônicos E tirar o seu dinheiro Ou entrar nas agências Bancárias E pegar o seu salário Essas mesmas Essas mesmas Essas mesmas Pessoas Com todas as Precauções Que elas achavam Necessárias Elas iam Aos supermercados Elas Entravam Nos ônibus Para ir para os Trabalhos Ditos Não essenciais Então as pessoas Por um bem Mundano Por um bem Deste mundo Elas Se impunham Um risco Que não era Grande risco Não Mas eu não vou Entrar em detalhes Aqui Mas para o benefício Das suas almas Não Nós não podemos Ir a missa Porque é um lugar As igrejas Se tornaram Um lugar De contágio Ora Agora Transponhamos Para outra situação Se você Frequentar a igreja Mas padre Isso não vai acontecer Isso já está acontecendo Meus santos Se você Frequentar As igrejas É Ditas Não oficiais Em Roma Desculpe Em Roma Na China Você Perde benefícios Sociais Porque o sistema De crédito Social Lá Implantado Faz com que Os cristãos Sejam Observados Monitorados Noite e dia O estado Sabe os lugares Que eles Frequentam E as pessoas Com quem eles Se encontram Então se eles Se encontram Com aqueles sacerdotes Que não são Que não são Que não são Benquistos A correr o perigo Peito Reconheça Reconheça A pequenez Da sua fé E diga Senhor Aumentai a minha fé Eu creio Mas aumentai a minha fé Porque eu sou O pó E cinza Eu com muita Facilidade Eu desfaleço Eu volto Eu volto atrás Eu desanimo Eu perco O ardor E o fervor Pois bem Então diz aqui O catecismo Número 675 Sob a forma De uma impostura Religiosa Isto é Uma falsa Surgirá Nos últimos dias E já Estamos vivendo Os últimos dias A padre Quer dizer então Que esses últimos dias São O que? Dois, três, quatro, cinco anos Não sei meus santos Podem ser Décadas Mas nós Já estamos Vivendo Os últimos dias Em que uma falsa religião Já se levanta Em que Uma religião Em que não precisa Haver um corte Uma cisão Uma ruptura Com o mundo E esta falsa religião Não é uma religião Absolutamente Diferente Mas É uma Nova maneira Uma falsa Maneira De viver A verdadeira religião Então pessoas Que se acham Católicas Leigos Que se acham Católicos Mas vivem Uma falsa religião Não Não precisa Romper com o mundo Ele vive Ele tem comunhão Com tudo aquilo Que é mundano E pensa Que pode ter comunhão Ao mesmo tempo Concomitantemente Com o Deus Verdadeiro É só você pensar Você deve ter amigos Que tem uma vida Totalmente Contrária A fé cristã Ele frequenta Por exemplo Centros espíritas Ou de umbanda Toma passe Leoróscopo Ele Tem uma vida Homossexual Ela tem uma vida Homossexual Ela toma Pílula anticoncepcional Pílula do dia seguinte Faz aborto E acha Tranquilamente Que é católico Ele Vive como ela E ela Vive como ele E quer Praticar A religião Como se isso fosse A coisa Mais natural Do mundo Pessoas Que vivem O adultério Que vivem A imoralidade Que vivem A A injustiça O roubo A desonestidade E Concomitantemente Pensa viver A sua fé Isto é Não luta Contra os seus pecados Vive Vai A missa De mãos dadas Com o seu pecado Seja ele Qual for Então pessoas assim Já aderiram E as vezes Esta pessoa Está no altar E no púlpito Pregando Falsamente O evangelho E Embora Possa Consagrar Validamente Seja um falso Sacerdote Um falso Servo de Cristo Então Esta Falsa Esta impostura Religiosa Já está Que nós pensamos Que será Uma outra Religião Contra Os cristãos Contra A igreja Católica Não meus santos É uma falsa Religião Que se levanta No meio Da verdadeira Religião É uma falsa Religião Que pensa Que tenta Enganar Os fiéis Se passando Pela verdadeira Religião E os católicos De sempre Como Cristo Fascistas E os católicos De sempre Como Radicais Desequilibrados E os católicos De sempre Como Beatos E beatas Percebe Aqueles que são Católicos São taxados De Desequilibrados E os Falsos Religiosos A falsa Religião É apresentada Como a Religião Verdadeira Aquela que é Capaz De dialogar Com as Pessoas E adequada Aos novos Tempos E as Novas Mentalidades Ah Antigamente Isso era Pecado Mas hoje em dia Gente Isso Não há nenhum Problema Então esta É a falsa Religião É a falsa Impostura Religiosa Que há de trazer Aos homens Uma solução Aparente Para os seus Problemas Isto é Você não Entrará Em crise Muito pelo Contrário Você estará Em paz E segurança Então Se você Aceita Que todas As religiões São boas Você será Acolhido Por esta Nova Ordem Mundial Por esta Nova Mentalidade E os seus Problemas Sejam eles Quaisquer Sejam financeiros Ou outros Você será Acolhido E terá Os seus Problemas Resolvidos Desde que você Esteja disposto A dizer Que toda Religião É lícita E que todas Essas religiões Lícitas Estejam em Comunhão E em Obediência Ao Estado Com o Estado Então Meus irmãos Isso Que nós Ouvimos Na Sagrada Escritura Está em Plena Comunhão Com aquilo Que nos Ensina O Catecismo No número 675 Continuo E termino Sob uma Sob a forma De uma Impostura Religiosa Que há de Trazer aos homens Uma solução Aparente A seus Problemas A custa Da apostasia Da verdade Isto é Você nega A verdade A verdade Dos ensinamentos De Cristo E a verdade Do próprio Cristo Porque se Cristo É o Filho De Deus Se Cristo É a segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Se isso É verdade O islamismo Não é verdadeiro É uma mentira Se Cristo É a segunda Pessoa Da Santíssima Trindade O Messias Esperado O judaísmo Atual Espera Em vão O Messias Porque ele Já veio Se Cristo É Deus É a segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Os seus Ensinamentos São verdadeiros Não são apenas Uma expressão Cultural De uma religião Mas a expressão Da verdade Então quando A palavra De Deus Ensina É o próprio Deus Que ensina Se Cristo É o Filho De Deus A segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Ele deixou Ele fundou Uma igreja Aqui na terra Quando disse De bispos De bispos E cardeais Ensinarem Algo Diferente Daquilo Que nós Sabemos Há mais de Dois mil Anos Esses bispos E cardeais Estarão Na mentira Na apostasia E nós Para termos Tranquilidade No mundo Com a graça De Deus Nós não iremos Apostatar A nossa fé Nós não iremos Renegar A verdade Então Aqui Peço que você Depois Você pode ler Do 675 Ao 677 665 675 676 E 677 Que São esses números Que vão falar A respeito Dessas últimas Realidades Pois bem Mas A mensagem Do evangelho De hoje Ela é Profundamente Otimista Porque olha Diz que Quando tudo isso Começar a acontecer Quando nós Fomos perseguidos E presos Quando nós Fomos entregues A sinagogas E postos Na prisão Quando nós Fomos levados Diante de reis E governadores Por causa De Cristo Aquela ocasião Terrível Será a ocasião De nós Crescermos Na fé Diz aqui Versículo 13 Essa será A ocasião Em que Testemunhareis A vossa fé Isto é Deus nos Concederá A graça De nós Ao invés De nós Nos abalarmos Nós iremos Testemunhar A nossa fé E dizer Eu sou Católico E continuo Crendo Nisto que Os católicos Há mais De dois mil Anos Creem Eu sou Católico E por causa Da minha fé Eu estou Disposto Até mesmo A perder A perder a própria Vida Então pedir A nosso Senhor Essa graça Para que essa graça Prometida Por nosso Senhor Nos seja Dada A nós Esta será A ocasião Em que testemunhareis A vossa A vossa fé Fazer o firme Propósito De não ficar Planejando Com antecedência O que vocês vão dizer Porque Deus Cuida De nós Ele nos dará Um discurso Ele nos dará A palavra certa A divina providência Não nos abandonará E naquele momento De provação Ele será A nossa própria Palavra Porque Eu vos darei Palavras Tão acertadas Que nenhum Dos inimigos Vos poderá Resistir Ou rebater Sereis entregues Pelos próprios Pais Irmãos Parentes E amigos Isto é A divisão Na própria família Entre aqueles Que creem E aqueles Que não creem Entre aqueles Que aceitam Jesus Como De dois mil anos E aqueles Que vão dizer Que você virou Radical Exagerado Exagerada Beata Carola O Senhor diz Esta divisão Acontecerá E até mesmo Matarão Alguns De vós Aí vem o versículo Dezoito Que parece Estranho Embora Venham matar Alguns De vós Vós Não perdereis Nenhum fio De cabelo Da vossa cabeça O que é que isso Significa? Como assim? Eu vou ser morto Mas eu não perderei Nenhum fio De cabelo Da minha cabeça Isto é Meus santos Eles podem Nos matar Para este mundo Mas o Senhor Nos ressuscitará Para a vida eterna Eles podem Matar este corpo Mas o Senhor O ressuscitará E nos concederá A felicidade eterna Perfeita Sem fim É isso que Aqui a palavra Quer dizer Que nenhum fio Da vossa cabeça Será tocado Por fim O Evangelho De hoje Termina Com a antífona Do Evangelho Que foi proclamada Hoje Agora Termina assim É permanecendo Firmes Que ireis Ganhar a vida E a antífona Do Evangelho De hoje É Permanece fiel Até a morte E a coroa Da vida Eu te darei Que hoje Então meus santos Diante desta palavra Que nos chama A fidelidade Que nós Nos reconheçamos Miseráveis Pequenos Que nós E aqui é imprescindível Que cada um aqui Que cada um Que acompanha Pelas redes sociais Reconheça A sua miséria A sua pequenez A sua fragilidade Nós por nós mesmos Nós iremos Apostatar Nós por nós mesmos Nós iremos Negar Cristo Nós por nós mesmos Nós iremos Fugir Da cruz E abandonar A nossa fé Mas Peçamos a Deus Que nos conceda O dom da fidelidade Peçamos a Deus Que nos conceda A graça Da perseverança Peçamos a Deus Que nos conceda A nós A graça Que Ele concedeu A todos aqueles Que Perseveraram na fé Derramando O próprio sangue Ou perseveraram Na fé A cada dia Renunciando A sua própria vontade Mas peçamos Peçamos Por intercessão De Nossa Senhora Peçamos Por intercessão Do servo Fiel São José Peçamos Por intercessão Dos nossos Santos De devoção Que Deus nos conceda Esta graça De permanecer Firme Para que possamos Receber A coroa Da vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que Deus nos conceda